Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu consultório. Meu nome é Darlene Castro, eu sou psicóloga clínica aqui de Fortaleza, Ceará, e vim aqui falar um pouquinho da minha trajetória profissional enquanto psicóloga, certo? Bom, primeiro, eu comecei na psicologia organizacional, né, então eu tenho 13 anos de prática em organização, metade disso já foi como psicóloga, né, mas eu já era da área organizacional, depois que eu me formei, continuei atuando na área, e foi uma área que me possibilitou desenvolver várias competências, então quem conhece a área de recursos humanos, né, de empresas, sabe o quanto a gente trabalha com treinamento, com desenvolvimento, com recrutamento e seleção, com resolução de conflitos, com clima organizacional, enfim, né, com alavancar resultados da empresa por meio de um bom direcionamento dos colaboradores. Então eu aprendi muito, foi uma área que me proporcionou realmente desenvolver competências, como falar em público, como desenvolver ferramentas técnicas, dinâmicas de grupos que fossem incomuns, né, para não ser aquelas dinâmicas já batidas, que todo mundo sabe que os profissionais candidatos já chegam no processo seletivo já sabendo como que vai ser. Então eu tive muito esses desafios e eu sempre queria colocar a minha identidade, um pouquinho da minha identidade em cada cantinho que eu trabalhava. Trabalhar em equipe também foi uma das competências que eu desenvolvi muito bem, trabalhar com pessoas que muitas vezes não pensam da mesma forma que você, não tem o mesmo conceito, não tem os mesmos valores, mas que tinha que ser convivido. Então eu aprendi a lidar com o outro, a enxergar o outro da forma dele, não julgar, que é uma das coisas muito principais, que cada um tem os seus motivos e lidar com isso, né, não adoecer, pensando no que o outro pode causar em você. Então depois de um certo tempo, eu entrei para a área, para a prática clínica, então foi assim, o divisor de águas. Eu amo ser psicóloga clínica, amo de paixão mesmo, é uma área que eu não quero abandonar, que eu quero me aposentar e continuar sendo psicóloga clínica, para atender pacientes, para desenvolver outros profissionais, né, para orientar, porque a psicologia organizacional, ela também me deu muita base de carreira, né, de profissão e hoje eu também trabalho, além de atendimento clínico no meu consultório, também trabalho com orientação profissional. Um fato curioso que fez com que eu migrasse de uma forma mais rápida para a psicologia clínica e para que ela se tornasse a minha fonte principal de renda, que hoje eu posso dizer que esse é o meu trabalho principal, né, ser psicóloga clínica. Então, foi uma dor, né, que eu tive no consultório infantil, que eu tinha uma criança e eu queria fazer um trabalho diferente com essa criança, então eu queria conversar com ela de forma diferente e eu não encontrava como, já usava papel, desenho, tela e tudo, e eu disse, mas eu tenho que encontrar algo diferente do comum, né, como foi algo que eu sempre busquei no meu dia a dia no trabalho. E aí eu desenvolvi um jogo que ele trabalha com cartinhas de perguntas e a criança vai jogando tabuleiro e vai caindo em cartinhas em casinhas e vai tirando uma pergunta, tira outra, lê, hora desenha, hora faz uma mímica e esse jogo eu desenvolvi e hoje ele é o meu carro-chefe, tá aqui ele, né, me exibindo um pouquinho pra vocês. Então, ele hoje é um dos meus recursos lúdicos, que foi onde eu encontrei uma nova forma, uma nova atuação pra minha psicologia clínica. Então, como se não bastasse meus pacientes e meus orientandos, né, da orientação profissional e reorientação profissional, eu desenvolvo jogos. Então, comecei com essa dor e acredito que seja uma dor de muitos outros profissionais não encontrar recursos direcionados para a prática clínica, direcionados para determinada demanda e, às vezes, quando encontra, tem que fazer uma adaptação, um brinquedo que não é voltado exatamente para um setting terapêutico. E aí eu consegui fazer com que muitas pessoas hoje tivessem acesso a esse meu recurso. Então, hoje eu vendo recursos lúdicos para todo o país. Então, tem gente da Bahia, Salvador, tem gente de São Luís, Parnaíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, né, interior de Ceará, que tem os meus recursos. Então, é algo que me dá muito prazer, é algo que eu entendi que podia ser mais uma renda, né, pra mim e é uma satisfação muito grande. Então, todo o processo de criatividade que eu tinha, enquanto psicólogo organizacional, ele foi melhorado e adaptado para a minha realidade na clínica. Então, da mesma forma que eu desenvolvia técnicas, ferramentas, sei lá, uma dinâmica de resolução de problemas, ah, vocês vão ter que construir isso, vão ter que construir aquilo, como é que essa pessoa vai se sair num processo de dinâmica ou num desenvolvimento de um treinamento, como é que eu vou desenvolver pessoas nessa competência. Então, eu vou criar aqui uma técnica pra ser uma forma mais lúdica, porque é muito mais gostoso aprender brincando, é muito mais gostoso conversar brincando. E com adulto não é diferente não, tá? Então, eu trouxe essa habilidade, melhorei, passei a estudar agora a criatividade, né, a competência da criatividade, porque ainda tem muita gente que acredita que a criatividade é um dom, a gente sabe que não é. E se você aí que tá assistindo acredita que ela é um dom, já fica ciente de que ela não é, tá? Então, eu comecei a estudar, né, de forma mais profunda, eu fiz curso de criatividade, fiz leituras, peço indicação, né, de todo mundo. As pessoas me falam, ah, Darlene, lê coisa tal, estuda coisa tal, faz curso tal. Mesmo que não seja da psicologia. Por quê? Porque eu não posso ser criativa só com o que eu conheço. Eu tenho que trabalhar a minha criatividade com conhecimentos incomuns, né, conhecimentos que estão fora do alcance da minha profissão, fora daqui, né, do que é permitido, do que é corriqueiro, do que é vivenciado na clínica. Então, eu me permito. É uma das coisas que, pra mim, foi um desafio também, né, como assim? Eu vou ler outra abordagem, que não é a minha, pra entender como é a visão de outro, é, 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 é... de outro teórico sobre a criatividade. Não, mas eu tenho que voltar pra minha e só pra minha. Não. Primeiro porque, é, a criatividade, ela não vai te permitir ser, é, 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 fixa, presa, né, daqui, tá lento, não pode passar. Então, eu não faço isso. E outra coisa, é, eu preciso entender o repertório das pessoas. Eu faço jogos, eu faço jogos, não é pra profissionais só da minha abordagem, eu faço jogos pra todo tipo de profissional, tanto da psicologia como da psicopedagogia. Então, até a psicopedagogia, eu tenho que entender um pouquinho qual o propósito deles, o que é que eles querem, que tipo de recurso seria adequado pra demanda tal. E é isso. Então, é, hoje, é a elaboração de recursos lúdicos, né, eu tenho uma marca chamada Mais Estímulos, e ela tá me proporcionando também, junto com os meus pacientes, com os meus clientes de orientação profissional, que a psicologia, ela seja a minha renda principal, seja o meu negócio. E pra isso eu tenho me dedicado bastante, é, até uma dica, né, pra quem quer, é, é, ter sucesso na sua profissão, na sua carreira, seguir o seu propósito. Saber o que é que eu quero, qual é o meu objetivo quanto profissional, onde é que eu quero chegar, quais são os motivos que me levaram a escolher, é, é, esse, esse tipo de trabalho, é, qual é o meu público, é, o que é que o meu público espera do meu trabalho, o que é que o meu público espera de mim, e traçar metas, e planejar, e, e, e se permitir, e se desenvolver com pessoas que sejam referências, é, é, procurar pessoas que são referências naquela área, e, peraí, que eu vou colar aqui, vou fazer um curso, fazer dois, fazer três, vou, vou fazer isso, eu fiz um, um, um curso de, de empreendedorismo pra psicólogo aqui em Fortaleza, com uma pessoa que é referência, né, e, inclusive, vem pessoas de outros estados pra fazer esse curso com ela, e, e por que que eu não ia? Se era o meu propósito, é, 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 progredir na minha profissão, ser dona do meu próprio negócio. Então, eu fiz esse curso, depois fiz outro, fiz outro, então, tudo, tudo que tinha relacionado a eu me desenvolver enquanto profissional autônomo, eu fiz, eu me permiti, e conheci pessoas, é, valeu muito a pena, fiz negócios, e até hoje tem me rendido bem, é, é, esse empenho, né, essa dedicação a qual eu me coloquei. Então, meu principal desafio foi mesmo essa permissão, foi entender que, é, eu sou psicóloga, mas eu preciso entender de marketing digital, que eu sou psicóloga, mas eu preciso entender do processo de, de uma psicopedagoga, que eu sou psicóloga, mas eu preciso conhecer como, como é, como que é o funcionamento de um empresário, como que é uma gestão de uma clínica, é, como que é uma planilha financeira. Eu, confesso que foi minha parte mais difícil, e, reneguei por muito tempo, reneguei, neguei, neguei, não quero, não quero, mas eu não posso dar essa tarefa pra outra pessoa, é, pelo menos, eu preciso conhecer, porque eu preciso entender as minhas finanças, entender, é, é, como que eu tô, né, é, onde é que eu tenho que investir, o que é que eu tenho que economizar, onde é que eu tenho que gastar, o que é que eu tenho que pagar, como é que tá vindo os retornos do consultório, qual é o jogo que tá me rendendo mais. Então, meu, a minha organização financeira foi um desafio, mas hoje vale muito a pena, é, tudo que eu tenho dedicado pra aprender, todo mês eu aprendo uma coisa nova, né, da, da parte financeira. E é isso, se eu quero gerir o meu próprio negócio, eu sou o meu negócio, então eu preciso estar ciente de que eu tenho que dar cabo de financeiro, de marketing, pessoal, redes sociais, consultório, prontuário, acompanhamento de sessão, tudo, tudo eu tenho que estar dando conta, criar ferramentas, ver como que tá, as novidades aí de avaliações psicológicas pra orientação profissional, é, o que é que vale a pena investir, o que é que não vale, quem já usou, quem não usou, então é me dedicar. Então, isso foi o que me fez, é, é, abrir o olho e entender que trabalha muito, que, é, tem que ter controle de muita coisa, mas que é super compensador, é total compensador, porque você trabalha com o que você gosta, você, é, 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 o meu olho brilha muito mais hoje, né, não que eu não goste de hora organizacional, mas foi na clínica que eu me encontrei, é na clínica que, que hoje faz sentido pra mim. Primeira coisa, precisa fazer sentido pra você, o local que você vai trabalhar, né, seja como profissional autônomo, seja como profissional, é, 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 contratado, seja prestando serviço, tem que fazer sentido pra você. Se aquilo não faz sentido, você não vai se dedicar. A sua entrega vai ser diferente, então, se permitam, tá certo? É, então, desenvolver as competências que a gente acredita que possam fazer mais sentido naquele negócio. Então, eu desenvolvi minha criatividade, eu aprimorei o processo de criatividade, eu dizia pra todo mundo que eu era criativa, mas eu não sabia como que essa criatividade nascia. E, e aí, através de um curso que eu fiz também, de criatividade, é, aprendi um pouco mais sobre o repertório, peguei indicação de livro, até, é, esses dias eu tava conversando com uma profissional da psicologia da minha, da minha região, que ela é de, da mesma abordagem, mas de um outro teórico. E aí, ela falou, ah, Darlene, é, é, você já estudou sobre a criatividade, pô, pelo teórico tal? Eu falei, olha, eu li superficialmente, né, e até em um artigo que falava um pouco de, de Melanie Clive, Freud, falava um pouco de Winnicott. Mas, se você quiser me enviar artigos que falem sobre isso, o livro me indicar, tô aceitando. Então, eu me permito, é, conhecer além, né, é, 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 eu sou muito convicta da minha abordagem, eu sou muito convicta do que eu acredito, mas, antes de tudo isso, eu acredito na psicologia. E eu acho que isso é, 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 mover a gente, é acreditar na psicologia. Independente se é Freud, se é Lacan, se é Roger, independente, é a psicologia. Então, por que que eu não vou conhecer, né? Então, alguma coisa vai, vai me agregar, alguma coisa vai fazer sentido pra mim. Então, isso é o que tem me levantado todos os dias, é o que tem feito com que eu venha pro consultório, seja pra atender paciente, seja pra trabalhar, seja pra fazer uma leitura técnica, seja pra, é, é, desenvolver novos recursos. Então, é, meus planos futuros é ter mais recursos. Eu tô até já desenvolvendo um recurso novo, que é o Que História É Essa, né? Tô aqui ainda no processo de protótipo e fazendo toda a instrução e tudo pra poder fazer a testagem, né? E não é só eu que testo, né? Eu sempre com outra profissional que testa comigo os jogos e me fala, olha, Darlene, tá legal isso, não tá legal isso, tá legal assim, tira isso, bota isso. O material tá ruim, faz em outro local. E tenho aceitado que é importante a gente procurar profissionais pra profissionalizar também o nosso negócio. Então, hoje eu tenho uma pessoa que faz as minhas artes, então eu digo pra ela como é que eu quero o jogo, eu digo a história do jogo, e ela vai lá, pega todo um conceito, né, que tem esses negócios aí de conceito. Ela pega todo o conceito e coloca em prática. E aí ela me manda, faz alguns ajustes ou às vezes não precisa, e com isso eu vou tendo mais tempo pra me dedicar à parte intelectual do negócio, né? Então, ano que vem eu tenho um plano futuro que já está, inclusive em projeto que eu fiz com uma mentoria também pra psicólogos profissionais que querem ser empreendedores, né, do seu negócio, que é a Pamela Lima. E durante seis meses, num processo de mentoria, eu vi coisas que eu dizia, não, gente, eu tenho que fazer isso, eu preciso entender disso, né? Então, a parte financeira foi uma das coisas que eu fiquei, caramba, eu vou ter mesmo que fazer a minha planilha financeira no todo final de mês? Sim, vai, né? Então, hoje eu faço toda sexta-feira ou toda segunda-feira, alimento o que, o que, né, entrou, o que saiu, o que eu investi, o que eu tenho que guardar, e no final do mês eu faço esse fechamento. Mas tem dado super certo, porque eu consigo visualizar meus resultados, eu consigo entender onde é que eu posso investir, o que é que eu tenho que melhorar, e não é aquela coisa que vai entrando dinheiro, eu vou gastando, vai entrando dinheiro, eu vou gastando. É um pouquinho sofredor, porque eu queria gastar, mas tem que ter muita disciplina pra que você possa gerir o seu próprio negócio. Então, todo mês eu leio um pouquinho mais sobre a administração, né, de consultório clínico, e no ano que vem o meu projeto, que já está pronto, tem algumas etapas que eles estão, que precisa rodar pra, a partir de janeiro, ele funcionar, e eu também tenho que ler muito sobre marketing digital, pra saber como que faz, né, questão de engajamento, de lançamentos, enfim, pra que meu projeto dê muito certo. Então, não é fácil, não é um passo de mágica, não é da noite pro dia, mas eu tenho fé na dedicação que eu tenho, e saber aceitar o que eu não sei, que eu preciso melhorar, que eu preciso procurar, que eu preciso perguntar pra alguém, preciso pedir que alguém me ensine, preciso pagar pra alguém me ensinar, preciso fazer um curso, mas tudo isso que eu quero que vocês entendam, falando um pouquinho sobre tudo isso, é que eu me permito me dedicar, porque eu tenho um objetivo, se você tiver um objetivo, se você souber onde é que você quer chegar, os passos você constrói, se você não sabe, você procura alguém pra te ajudar com isso, mas não pode ficar achando que, ah, não, vou ficando aqui, uma hora vai aparecer, uma hora vão me indicar paciente, mas tá, então, o que a gente não pode fazer pra esses pacientes virem logo, né, não esperar, não, quando eu tiver 60 anos, eu vou ser um profissional renomado, vou ter muito mais experiência, esses pacientes vão vir com mais facilidade, e eu não quero esperar 60 anos. Eu quero agora, né, eu quero ganhar meu dinheiro agora, eu quero viver do meu consultório agora. Então, isso é possível pra mim, acordar cedo, dormir tarde, às vezes abdicar de um fim de semana, porque eu preciso fazer algo que tá na programação, enfim. E também ter o seu autocuidado, né, se cuidar, eu faço isso pelo menos uma vez na semana, eu tiro pra curtir minha família, né, amigos, ou curtir a casa mesmo, ficar em casa, ver uma TV, enfim, pra revigorar, né, renovar as energias pra os próximos passos. Então, é isso, eu queria deixar essa dica pra vocês, nunca esqueçam por que que vocês escolheram a psicologia, nunca esqueçam por que ela foi a escolha de vocês, nunca deixem, é se perder na essência de profissional que você é, de ser humano, seus valores. Eu acredito que você vai ter uma inspiração muito maior, que você vai conseguir alcançar os seus objetivos, mas tenha um objetivo, tenha uma ideia de onde que você quer chegar, do que que você quer fazer e correr atrás, né, procure as borboletas no estômago todos os dias, que eu acho que você vai ensinar muito bem. Assim como eu estou progredindo, e quero progredir ainda mais, né, dentro do meu consultório, e viver do meu propósito, que é ser psicóloga. Tá bom? Espero ter contribuído com um pouco da minha trajetória pra vocês, foi um prazer, né, obrigado aí os organizadores pelo convite, e até mais, qualquer coisa vocês me seguem lá no meu Instagram, é arroba psicóloga da Arlene, tá certo? Fortaleza, Ceará. Beijos, tchau, gente.